Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre a farra da Petrobras. Infelizmente, Lula de volta no governo, as coisas começaram a desandar na Petrobras novamente. Vamos entender o tamanho do problema aqui. E se você veio aqui pelo vídeo da Ucrânia, o vídeo da Ucrânia está lá no meu novo canal, o Nono Império. O link do vídeo está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Eu tenho feito os vídeos da Ucrânia lá no outro canal e pretendo fazer lá todos os vídeos sobre geopolítica mundial, sobre guerras e esse tipo de coisa. Então, não deixe de assistir o vídeo da Ucrânia lá, se inscreve no canal e não deixe de ver esse vídeo aqui também, que esse vídeo também é interessante aqui no Ancapsul. Pois bem, essa notícia foi sugerida por Servidor Público Libertário. O velório é hoje no Arruda F. Santa Cruz e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Pratis, que é o presidente da Petrobras, teve uma reunião com o Lula em que o Lula pediu para ele segurar o preço da gasolina mais um pouco. O preço da gasolina está crescendo. Lá fora, se você pegar aqui os preços do petróleo Brent, esse daqui é uma visão de um ano. Eles caíram bastante da época do Bolsonaro, caíram para cá. É lógico que isso não tem nada a ver com o governo brasileiro, isso é preço de petróleo lá fora. E o Lula se deu bem porque quando chegou mais ou menos em abril os preços deram uma queda boa. Mas de julho para cá eles têm subido e continuam subindo e já retomaram o patamar do início do ano. Estão no patamar aqui dos 80 dólares o barril. E a gente não sabe para onde é que vai isso daqui, não tem previsão disso. Mas o fato é que a Petrobras manteve os preços aqui na baixa. Por quê? Porque quando teve essa queda de preços aqui, o Lula aproveitou para fazer aquela jogada. Ele voltou com os impostos sobre a gasolina para o governo arrecadar mais. Lembra, o objetivo do Lula é só esse, arrecadar mais. É pegar dinheiro seu para ele torrar com os amiguinhos, para ele dar para os amiguinhos. Olha, tem tanta boca no PT para alimentar, meu amigo. Você não faz ideia. Os caras estão com muita fome, eles querem mesmo mamar na teta do Estado, mas é muito. Não é só um pouquinho não, né? Então ele aproveitou aqui, aumentou o imposto, aproveitou que a gasolina caiu. Então ficou a mesma coisa, né? E eu avisei que isso ia dar problema na época. Por quê? É lógico, né? No momento a gasolina não mudou nada. Mas ela tinha baixado. E agora que ela está subindo de novo, você criou um problema. Porque agora tem que subir o preço, não tem jeito, né? O Lula falou para o pessoal da Petrobras segurar o preço. Segurar o quanto que der. E o Prat está falando para ele que, olha, não vai rolar não porque a Petrobras não tem tanta gordura para queimar, né? Sabe por que a Petrobras não tem tanta gordura para queimar, né? Porque a Petrobras quebrou na época da Dilma, né? A Dilma fez exatamente isso durante um ano inteiro, ano de 2014 inteiro, para não perder a eleição. Ela segurou o preço da gasolina. E é um prejuízo enorme. A Petrobras comprava a gasolina com 30%, 40% mais caro lá fora e vendia aqui no Brasil mais barato para segurar o preço para a Dilma se reeleger. E com isso a empresa praticamente quebrou, né? Depois de muito tempo, agora que ela está voltando ao normal, não tem ainda tanta gordura para queimar assim, né? E o que eu falei para vocês, por que o Lula quer que a Petrobras segure o preço da gasolina agora? Porque para para pensar. Se tem um momento que subir o preço da gasolina não vai fazer tanta diferença assim para o Lula, seria agora. Por quê? Porque vai aumentar a inflação? Vai aumentar a inflação. Mas para para pensar. A eleição está longe ainda. A eleição é só ano que vem, onde tem a de prefeito, em 2026 que tem a nova eleição para presidente, né? Lá em 2026, eu espero que eles façam isso com muita força. Mas agora, por que eles vão segurar isso, né? E eu já dei a resposta para vocês num outro vídeo, que o que eles querem é quebrar as refinarias privadas. O Petrobras chegou a vender refinarias, o Bolsonaro conseguiu privatizar várias refinarias no Brasil, e essas refinarias agora são privadas, elas têm que vender o petróleo, se elas venderem a gasolina no mesmo preço do mercado internacional, elas não conseguem vender nada, porque o pessoal compra da Petrobras que está mais barato. Então isso está quebrando essas refinarias. O que o Lula queria é isso, que essas empresas que compraram as refinarias, não eles queiram retornar as refinarias para a Petrobras. Essa era a ideia dele. Mas parece que não vai conseguir, porque a Petrobras não tem mais tanto fôlego para segurar nesse tempo aí a gasolina, vai ter que subir o preço da gasolina agora, né? Segundo diz a Natuza Nery, lá da Globo News, o presidente da Petrobras avisou que a estatal tem pouca gordura, que não tem mais como segurar o preço da gasolina. Por enquanto, continua segurando, mas não vai ser por muito tempo, né? Agora, é o que eu falo para vocês. A questão do PT toda é puramente atender aos amiguinhos. É isso que eles querem. Olha só aqui, ó. O Conselho da Petrobras quer criar cargos comissionados de R$ 90 mil por mês de livre nomeação dos conselheiros da Petrobras. Quem são os conselheiros da Petrobras? São pessoas indicadas pelo PT. É a cupinchada toda lá do PT, os cupinchas do PT todo lá nomeados para a Petrobras. Agora, cada um deles vai poder contratar um conselheiro, um cargo comissionado de até R$ 90 mil por mês para atender e ajudar a pessoa ali a cuidar da Petrobras, né? Olha só. Cara, R$ 90 mil por mês aqui no Brasil é um bom salário, bicho. Eu não preciso dizer para você, né? É um bom salário. Não é salário merda, né? Tudo bem que empresas de petróleo ganham muito bem e o pessoal nos altos cargos de empresas de petróleo no mundo inteiro ganham muito dinheiro mesmo. Isso é normal, né? Agora, caramba, criar esse cargo que nem existe, nem precisa, né? Para o pessoal ganhar R$ 90 mil por mês. Para que que é isso? É porque o pessoal quer botar as boquinhas. Tem que, cara, é as boquinhas, bicho. É o que o PT está aqui para fazer, é alimentar a galera do PT, dar dinheiro para a militância. A militância estava passando fome, não consegue... Esse pessoal só acha que consegue emprego? Esse pessoal que corre atrás de emprego de R$ 90 mil por peixada política, você acha que tem capacidade de conseguir um emprego minimamente bom em outra coisa? Não. Eles sabem que só vive de peixada política esse pessoal, né? Enfim, é isso daí, meu amigo. Olha só o caminho que vai a Petrobras, né? Estão querendo criar isso daí. Então vai ser votado lá no conselho. E qual que é o problema disso daqui? O problema é que o conselho da Petrobras, a maioria é governo. É o governo Lula. Então adivinha qual vai ser o resultado da votação? Diz que os acionistas que não são governo estão revoltados com isso, porque não precisa desse tipo de coisa, né? É um gasto desnecessário. Mas, no final das contas, vai ser votado no conselho da Petrobras. Adivinha o que vai acontecer? Vai passar. É isso daí. Se preparem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.